Eu tava com o despertador na cama ali, né? Ah, eu choro. Eu disse, não, eu tenho uma estratégia pra eu levantar. Peguei o celular, botei bem no outro lado. Eu enfrentei a minha cama, assim, na mesinha de travesseiro. Tem que ser assim. É uma coisa de estudar. Eu deve ir pra cá, pra nem ligar. Como é que se não, é certo. É a preguiça de ir. Mas eu acho que a cara tá pra nem ligar. Mas eu acho que sim, buscávame assim, e por fim te concedi. E agora meu coração tu estás, e já não quero a ninguém mais. Digo que quero pasarla, mamacita, vámonos de fiesta. E agora meu coração tu estás, e já não quero a ninguém mais. Digo que quero pasarla, mamacita, vámonos de fiesta. Desde que te vi. Buscávame assim, e por fim te concedi. Tô aqui, miga, recuperando a dignidade, né? Dos paninhos de prato. Não é sempre que eu faço essa misturinha, não. Eu só faço essa misturinha quando eu tô precisando, ó, renovar a cor, sabe? Do paninho de prato, pra ele ficar mais branquinho, bem alvejado, né? Porque no dia a dia, nas lavagens comuns, acaba que ele não fica tão, tão branquinho, entendesse? E aí o que é que eu faço? Eu fervo água, certo? E uso sabão e pó, tá bom? Ó, é porque a quantidade vai depender muito da quantidade de paninho de prato, entendesse? Mas aqui, mais ou menos, eu uso 2 litros de água fervida, certo? Lembrando que vai depender da tua quantidade. Pode ser usado em toalhas também, tá? Aí eu coloquei, ó, 3 colheres de sopa, certo? Na água fervendo, tá bom? Coloquei meio copinho de vênish, esse daqui do branco, mas pode ser do rosa também, certo? Já fiz com os dois e dá certo. Mas o vênish, eu gosto de ter tanto branco quanto rosa. O branco eu uso pras roupas brancas e o rosa para as roupas coloridas, né? É muito bom porque não tem cloro e ele não mancha. Então é maravilhoso, minha gente, usar o vênish, tá? E por último, eu também acrescento meio copinho de água sanitária, certo? E é isso, amiga. Se você não gosta de fazer misturinha, acha arriscado, não faça, tá bom? Mas como eu já faço há um tempinho essa mistura aqui em casa, dá super certo, tá? Se você tem criança, deixa longe do alcance, tá bom? E aí você deixa aqui, ó, por 30 minutinhos. Não precisa passar 2, 3, 4 horas, não. No instante, ele embranquece, né? Ó, minha gente, também não tem como ficar pegando porque tá quente, né? E a água fervida é que dá todo o tchan na parada, na misturinha, porque acelera demais, sabe? E é isso. Ó, tá assim, sabe, manchadinho de... Já clareou bastante. Isso aqui foi óleo, mancha de óleo. E ele consegue soltar, viu? Aí, quando tiver bem branquinho, eu venho e te mostro. E aí, óleo, 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 óleo. E aí, óleo, 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 óleo Se inscreva no canal 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 E aí 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 ver depois, tá? Tem segredo não, miga. Vai molhando, ó, a escovinha. Aí você faz a espuminha, certo? Que o produto pede. E vai aplicando. E pronto. Só isso, ó. Bem fácil. Não precisa também esfregar, colocar tanta força, porque o produto, ele tem vários ativos, sabe? Que ajuda bastante, ó, pra soltar a sujeira e deixar ela limpinha. Depois que eu passo o produto, eu venho com pano úmido e vou tirando o excesso, assim, por cima, tá bom? Aí a fibra fica um pouquinho endurecida, mas depois no uso normal, o tecido volta ao normal, tá bom? Quando eu usei a primeira vez, eu achei o tecido bem estranho, ficou tipo durinho, mas depois voltou ao normal, tá? Quando a gente começou, né, a usar novamente. Aí é isso, mulher. Deixa eu começar aqui, porque a labuta vai ser grande com essas cadeiras, ó, e elas são enormes. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. O que é isso? 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 assim, ó, viu, essa planta aqui. Como tá fazendo frio, aí eu acabei trocando aqui, ó, a organização do sofá. Coloquei a manta só no assento e também joguei esse tapetinho aqui na sala, minha gente. Mas calma, tá? Eu sei que não tem, né, que não tá combinando nada aqui porque o tapete é branco. Mas de repente, se eu gostar da ideia, eu posso colocar um tapete que combine melhor, né, com o ambiente. E eu gostei, viu, minha gente? É a primeira vez que eu coloquei o tapete aqui na sala e eu achei bacana, assim, ó, a disposição do tamanho que ficou, sabe? Mas é isso. Eu coloquei só porque o chão tá muito frio e então só pra dar, só pra trazer essa sensação de aconchego maior aqui na sala, aí eu coloquei esse tapetinho que eu lavei até recentemente, né? Mas o bichinho já tá bem velhinho, tá vendo? Já tá bem usado, viu? Mas é isso. Gostei dessa probabilidade, de ter um tapetinho aqui na sala. O que foi que vocês acharam? Lembrando que se eu for realmente adaptar essa ideia aqui, não vai ficar esse tapete, tá? Eu tenho outros tapetes que combinam melhor com esse ambiente. Mas é isso. Falem pra mim o que vocês acharam. Coloco ou não um tapete que combine mais com o sofá aqui na sala. Amiga, vou nem aparecer, vice, mas eu vou finalizar esse vídeo. Mulher, eu ainda tô com a roupa da academia. Pois é, eu nem tomei um banho porque eu já cheguei aproveitando, entendeu? Se, ó, olha a chuva. Se eu não tivesse corrido, não daria tempo de fazer tudo que eu fiz. Mas quando eu te mostrar que eu já vou tomar banho, vou descansar um pouquinho, porque mulher, der, me defenderai, viu? Se a gente deixar, passa o dia todinho, né? Trabalhando aqui dentro de casa. Minha gente, ó, eu tinha um crédito lá no lojão de São José. Aí eu aproveitei pra trazer essas coisinhas da última vez que eu fui lá, vi-se. Aí eu trouxe toalha. Vocês sabem, né, que aos pouquinhos eu tô renovando algumas coisinhas aqui em casa. Quero fazer muitas mudanças, sabe? E aí eu tô aproveitando, né, minha gente? Essas oportunidades, ó, pra pegar coisinhas novas. Aí eu peguei essa toalha. Inclusive, recentemente, eu até comprei uma bem parecida com essa, né? Toalha é uma coisa que eu gosto de trocar. Então, eu peguei essa daqui, tá? Aí trouxe também uma forma. Eu já havia comentado com vocês que eu tava precisando muito de uma forma assim, uma forma normal. Porque a forma que eu tenho não tem esse negócio no meio. Ela é retinha, sabe? E eu não acho o bolo bonito, minha gente, nessas formas. Sério, não acho. Aí eu trouxe uma dessa, tá bom? Lá na loja, essa forma aqui custa 15 reais, tá bom? E a toalha custa 25. Aí peguei também, ó, dois kits, tá? De meias. Eu gostei muito dessa daqui porque é uma pegada bem minimalista, tá? Todas são bem estampadinhas, mas chegou, ó, essa nova versão, minha gente. Olha que legal, tá? Pra você que gosta, seu marido gosta. E ela é cano curto, tá bom? E o tecido é bem gostoso. Meia é uma coisa que eu não sei o que acontece. Aqui em casa, eu perco as meias. Então, eu trouxe pra mim, pra Estevam, ó. Eu uso a de Estevam também, perco as dele. Minha gente, é uma agonia, viu? Aí peguei também esse kit de porta-travesseiro. Ó, peguei pra usar especialmente lá no quartinho dos meninos, tá? Que eles já estão sem. E eu não gosto de fronha, minha gente. Eu gosto de porta-travesseiro. Eu não tenho fronha, assim, de algodão, não. Tudo meu é isso aqui, ó. Tô nessa fase. Mas esses daqui eu peguei especialmente pra usar lá no quartinho deles, tá? Esses daqui são pro quartinho deles. Aí tem também, ó, toalha de rosto. Que eu também estou renovando todas as toalhinhas de rosto. Isso aqui a gente usa tanto, minha gente. E essa daqui tava por R$7,00. Agora prestem atenção no tamanho dessa toalha de rosto. Mulher, é parece uma toalha de banho. Ela é enorme. E custou apenas R$7,00, tá? Ó, muito linda. O acabamento também super perfeito, sabe? Milha, sério. Toalha de rosto aqui em casa eu sempre troco a cada dois dias. Porque é suja mesmo. Os meninos escovam as dentes, aí caem no chão, aí não sei o que, enfim. Aí toalha de rosto pra mim é um bom investimento, tá? Cada uma, ó, lá na loja custa R$7,00. Se tu tiver precisando, mulher, vai-te embora pegar também. O tecido super grossinho. Não é aquelas toalhinhas safadas, sabe? Que você lava e já não presta mais pra nada. Não. Aqui é tecido bom. Maravilhosa, mulher. Só tinha três desse modelinho aqui que aí eu peguei as três por R$7,00. Minha gente, cada uma. Aí, por último, deu também, ó, pra eu trazer junto essa manta aqui que eu já tava paquerando ao tempo. Quero fazer... Minha gente, eu vou fazer uma transformação no quarto, viu? Aí, quando eu fizer essa transformação, eu vou fazer uma cama aposta na terracota. Nessa cor maravilhosa. Tinha poucas unidades, tá? Dessa manta aqui. Inclusive, eu peguei essa, parece que ficou três unidades ou quatro. Terracota é uma cor muito elegante, na minha opinião. Eu gosto bastante, sabe? Da aparência que ela deixa no ambiente, acho bonito, não fica pesado, acho uma cor leve. Enfim, tudo de bom. Aí, eu trouxe também essa manta aqui é tamanho casal estilo tijolinho, tá? Essa aqui lá na loja custa R$35,00. Josi, R$35,00. Amiga, R$35,00 e o preço tá bom. Você vai em outras lojas, essa manta aqui custa R$60,00, R$70,00, R$75,00, entendeu? Então, por R$35,00 tá muito bom. Aí, foi essas coisinhas que eu peguei, minha gente, no crédito que eu tinha lá. Aí, já aproveitei, né? Já garanti esses itens aqui porque vai me ajudar muito, né? Em tudo que eu quero fazer aqui pra casa, trazer novas coisinhas aqui pro meu lar e eu espero que vocês estejam gostando, né? Dessa fase, assim, de dar uma repaginada. Mulher, e é isso. Deixa o comentário aqui pra mim que eu vou ver, vou responder com muito carinho. Se tiver qualquer dúvida, é só deixar aqui nos comentários, tá bom? Um cheiro pra tu e até o próximo vídeo, mulher. Agora eu vou recuperar a minha dignidade, entendeu? Tomar banho, lavar meu cabelo. Mas é isso, miga, um cheiro pra tu. Deus te abençoe e até o próximo vídeo, viu? Tchau, tchau.